Olá pessoal eu posso usar o for para varrer um arquivo então vou mostrar isso aí vou colocar aqui for então aqui eu vou começar for ao material aqui eu vou dar um trace para mostrar o que ele está mostrando material aqui eu vou dizer que terminou e vou dar um trace end vamos testar eu já estou aqui na tabela agora eu vou clicar for olha aí o barril todo o cadastro material agora vamos supor que eu queira fazer uma condição eu posso botar uma condição aí eu vou fazer uma condição aqui o r material ponto preço de venda menor que 100 e vou botar esse aqui entre as certo vamos testar aqui se eu botar maior vamos ver o que vai dar o que vai dar 29 ali apareceu 200 é isso é pessoal até mais